Camboriú recebe oito oxímetros portáteis do Ministério da Saúde. O repórter Gerson Felipe Júnior tem mais informações. A saúde de Camboriú ganhou reforço. Ainda na sexta-feira da semana passada, o município recebeu oxímetros, que são aparelhos que fazem a medição do nível de oxigênio no sangue de um paciente. Nós vamos conversar agora com a secretária de saúde de Camboriú, Elisama de Freitas, que começa explicando pra gente. Elisama, onde serão utilizados esses aparelhos que são portáteis? Vão ficar nas unidades básicas de saúde ou também serão acoplados às ambulâncias do município? Muito boa tarde. Boa tarde, Gerson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina e a toda a nossa amada população de Camboriú. Então, os oxímetros, foi uma doação do Ministério da Saúde, em parceria com o governo do estado. Camboriú foi beneficiado com oito oxímetros. Faz parte do programa Requalificação das UBS, do Ministério da Saúde, e onde a intenção é qualificar os componentes da atenção básica. Então, esses oxímetros a gente vai redistribuir para as unidades básicas de saúde, a princípio. E algumas unidades a gente já tem, Gerson, a gente já tem o oxímetro, porém, a gente vai redistribuir, a gente vai fazer um levantamento também no hospital, que ainda a gente precisa, porque é de grande valia, como você já falou, para a gente medir a quantidade de oxigênio do paciente, podendo até, dependendo, salvar uma vida. E quais os principais casos que esse aparelho é utilizado? Ah, o aparelho é utilizado quando o paciente, por exemplo, a gente está numa fase com um paciente com muita gripe, pneumonia, a gente consegue medir a quantidade de oxigênio, se esse paciente vai precisar de uma quantidade a mais, se ele está com a respiração debilitada. Então, o oxímetro faz a diferença na hora de uma avaliação. É claro que não elimina os dados clínicos, né? O médico, a avaliação do médico, mas quando as unidades de saúde, os técnicos de enfermagem, enfermeiro, eles têm a vantagem de contar com um aparelho desse, a gente pode realmente estar facilitando a vida de um paciente a ter um recurso maior. A gente consegue adiantar o caso, né? Para saber se o caso realmente dele é um pouco mais grave ou não, dependendo da medição do oxigênio. Um reforço importante, então, para a saúde do município de Camboriú. Agora, passando para a outra pauta, eu sou um repórter novo, posso dizer isso, né? Tenho 26 anos e achei que eu nunca iria fazer uma entrevista para falar sobre poliomielite e sarampo, essas doenças que estão voltando a serem conhecidas pelos brasileiros, doenças que estavam erradicadas praticamente, e agora são doenças que estão voltando a serem faladas, né? E tem campanha da polio e do sarampo, uma campanha que vai começar no próximo dia 6. Primeiro, secretário, eu gostaria de perguntar, é um dado que chama atenção, né? A volta dessas doenças à normalidade, não só em Santa Catarina, mas como no Brasil inteiro. Então, Gesso, como está sendo noticiado, né? A gente tem acompanhado a preocupação do Ministério da Saúde com a volta, realmente, da poliomielite e do sarampo. Como tu mesmo disse, né? A gente não imaginava, depois de ter sido erradicado, e voltar. A campanha, ela se inicia no dia 6, dia 31 de agosto. O Ministério da Saúde, ele tem estesificado muito, porque já começou baixa a procura. Hoje, essas páginas fake news, né? Elas têm dificultado muito as campanhas de vacinação. A gente teve dificuldade na campanha da vacina contra a gripe. E agora, o governo federal, ele iniciou já essa campanha, para que a gente não tenha mais o problema que a gente está tendo, na falta da procura das pessoas pela vacinação. O município de Camboriú, ele vai começar já, também, junto, haveria a campanha do dia 6 ao dia 31. No dia 18, nós vamos fazer uma campanha do dia mais, né? O D mais. E esperamos que, realmente, a população nos procure. Porque é preocupante a volta, realmente, da poliomielite e do sarampo. Portanto, vale a pena a gente sempre reforçar. Os pais têm que levar os filhos para participar da imunização contra o sarampo e a poliomielite. Doenças que estavam erradicadas, mas voltaram ao convívio dos brasileiros. Uma doença que está muito mais forte em estados da região norte e nordeste. Mas é importante tomar cuidado, porque pode acontecer, também, aqui em Santa Catarina, onde alguns casos já foram registrados. Da unidade imóvel, falou o repórter Gerson Felipe Júnior, para a Rádio Menina. Gostoso de ouvir.